A gente está de volta com um recado para os motoristas de Rio Preto e para quem também visita a cidade. Fiquem atentos, viu? Porque a partir de segunda-feira começam a valer os horários exclusivos de tráfego e estacionamento nos corredores de ônibus da Avenida Alberto Andaló. A repórter Melissa Alcântara está lá na Avenida e tem as informações pra gente. Vou falar com ela agora. Mel, bom dia pra você. Quais são esses horários exclusivos? Olá, Jéssica. Muito bom dia a você e bom dia a todos que nos assistem agora então. E como você disse, nessa segunda-feira começa a funcionar essa faixa exclusiva para o transporte coletivo e está proibido parar e estacionar das 5 horas da manhã até as 8 horas da noite. Além disso, os veículos têm que ficar atentos também porque trafegar nessas faixas vai ter alguns horários ilimitados. E conosco aqui, o coordenador da mobilidade urbana aqui da cidade, Amaury Hernandes. Amaury, que horários são esses e em que dias da semana o motorista deve ficar atento em relação a essas faixas de uso exclusivo do transporte coletivo? Bom dia. Bom dia. Bom, o uso exclusivo será das 5 da manhã às 8 e das 16h30 às 19h30. Esse é o horário exclusivo de ônibus. No restante do dia, o uso é compartilhado entre os ônibus e os veículos. E no período da 8 da noite até as 5 da manhã, está livre o estacionamento. Sábado, domingo e feriado também é permitido o estacionamento. E como é que o motorista deve se comportar? Ele que vai ter uma certa estranheza, uma adaptação. O que ele deve fazer? Ficar atento na hora da curva, de virar uma esquina? O que ele deve observar? É, ele deve estar observando que o corredor, você tem uma linha contínua. E nas extremidades, está pontilhado, é onde ele deve entrar à direita para poder fazer a conversão na rua direita, onde ele quer entrar. Então, eu acredito que o início vai ser um período de adaptação, mas as pessoas vão se acostumando, vão se adequando ao dia a dia. E eu acredito que mais uns dias, estarão usando sem nenhum problema. E você disse dessa adaptação. Enquanto está acontecendo essa adaptação, vai existir um trabalho de orientação, já está tudo sinalizado. Como é que vocês vão agir? A partir de segunda-feira, os agentes de trânsito da Guarda Civil Municipal, estarão ao longo de toda a avenida, orientando os usuários para que não estacionem e também passando as informações, qual o horário que ele pode estar transitando na via junto com os ônibus. Esse horário que é corredor exclusivo não pode, exceto nesses pontos onde ele vai fazer a conversão, que estão pontilhados, ele entra à direita e faz a conversão. E durante o dia, o uso compartilhado aí não vai ter esse problema. Então, nós acreditamos que os condutores, o pessoal que passa aqui na avenida, normalmente são os mesmos todos os dias, exceto alguns que vêm da cidade da região. Mas eles vão se adequando e vão estar trafegando aqui com maior tranquilidade, ganhando aquilo que nós queremos, a segurança e a fluidez. Tá ok, muito obrigada pela sua participação. Jéssica, voltamos com você. Tá certo, Mel, obrigada pelas informações.